Olá grande torcida alvinegra, vamos às principais notícias do Glorioso, mas antes faça sua inscrição no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo em suas redes. Segundo o jornal português A Bola, o Botafogo fez uma oferta de 3 milhões de euros, 15,4 milhões de reais a preços atuais, ao Benfica para adquirir o meio campista Gabriel Pires em caráter definitivo. No entanto, o clube de Lisboa só aceitará um acordo pelo jogador no valor mínimo de 5 milhões de euros, 25,6 milhões de reais. A oferta do alvinegra será adquirir 100% dos direitos financeiros do jogador. Apesar das exigências do Benfica, o jornal disse que os portugueses poderão lucrar com vendas futuras ao concordar com um valor inferior ao exigido através de um bônus-alvo ou uma percentagem inferior de direitos econômicos. Gabriel Pires, de 28 anos, chegou ao Garafa por empréstimo do Catar na última temporada, onde enfrentou o técnico do Alvigro, Luiz Castro, no comando do Aldo Raio. O médio marcou 7 golos e deu 10 assistências em 31 jogos em Doha e tem contrato com o Benfica até junho de 2024. O técnico Luiz Castro tem se mostrado ativo nas indicações de jogadores no Botafogo, o treinador pediu a chegada de Gabriel Pires, do Benfica. Vale lembrar que o Benfica pagou, em 2018, 8 milhões de euros para contratar o jogador junto aos espanhóis do Leganés. Gabriel Pires nasceu no Rio de Janeiro e fez base no Vasco e Resende. O brasileiro tem conseguido se afirmar no Algarafa. Por lá, marcou 7 gols e fez 10 assistências, em 32 jogos.